Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma motinha preparada aí hoje, uma 160, 67x67, bora pro vídeo aí. Motorzão, ó, veio lá de, acho que se eu não me engano, Botucatu ou Jaú, mas acho que é Botucatu, os caras já estão dando talentinho, ó. A moto já veio com a preparaçãozinha, né Bruno? O que que vem dessa moto aqui? Fala pra galera aí. Vem o 67 com o 67 de curso. Ah não, ela já veio montada assim? Já veio montada assim. Não, o cara falou que era 69, então não era 69. Não. Era 67. Era 67. Não, o que é... Ou não? Não, não. Opção que veio? Foi 69. O cara falou que era 69? Já era isso aqui. Vamos ver agora, só que a moto veio pra fazer um ajuste na central, só que a gente identificou um problema aí, e a moto tava suspirando muito combustível pelo respiro. Era 69, então mesmo. 69,5, né? E a gente tirou esse pistão 69,5, mano, teve o curso dele, né, 67 que tá aqui, e colocou um pistão 67 também. E o problema do cilindro dele, ó, tava igual o neguinho, como que era, hein? Tá dando blue off? Blue off. Deu blue off, ó. É, tava vazando, mano. Tava vazando compressão pra dentro do motor. A válvula pegando também, não. A válvula tava pegando, a válvula de escape pegando e vazando compressão e ovalização, mano. Bem ovalizado o cilindro aí, então a gente efetuou a troca do cilindro. Pra já não... Tá vindo comendo comando? Ah? Comando tava roendo. Comando tá roendo também, ó. Parece que um rato tá passando por aqui, ó. Certo? Um comandinho aqui também, que eu não sei de onde que é, mas já veio na preparação aí da moto. Então a gente substituiu o cilindro. Pra não já colocar um 70, um 69,5 de cara e matar as retíficas, a gente já começou com 67, tá? Então tá aqui o 67 bonitinho. Eu já vou mostrar a moto pra vocês. É... A gente vai substituir o comando também. A gente vai colocar o nosso comando... É o número 2, que é lá, neguinho? Isso. Silencioso? É isso mesmo. O comando número 2 silencioso. Cabeçote já veio feito. A gente só deu uns talentos nas válvulas. Tinha algumas... Algumas imperfeições na válvula aqui, que poderia causar uma quebra. E a gente já resolveu esse problema aqui. Já fez o acendamento de válvula. O duto já veio feito já na moto. E a gente só tá atualizando a preparação e vai fazer uma atualização de comando e fazer o acerto na central. Vou já já mostrar a moto. Vou montar esse motor lá e vamos ver a potência que a gente vai conseguir tirar desse motor aqui. Rapaziada, o motor da 160 finalizado aí. Os caras já estão jogando no quadro. Ó. Motorzinho 67 por 67. Certo? Cê tá doido. Uma motinha bonita, hein, rapaziada? Eu não tinha mostrado a moto no começo do vídeo, ó. Que cor que é essa, neguinho? É cobre ou é mel? Dá. É melda. Melda. É cobre? Cê tá doido. Uma motinha ficou chique, mano. Se fizer uma montadinha com o tanque, ó. Olha o tanque da bichona aqui, ó. Bem pintadinha. Se quiser ver essa moto montada. Vamos dar aquele rolê com ela. Vamos ver como vai ficar o barulhão. Que escape tá usando aqui, ô? É um escape diferente, né? Que tem essa moto aqui, né? Foco. Foco. Aí, rapaziada. Tô usando o somente do foco. Nunca tinha visto esse escape aqui, mas... Mas é uma trilha esse escape. É mesmo? Mas ela é do off-board. O cara trouxe e a gente tem que trabalhar com o que ele trouxe, né, mano? Eu, particularmente... Lógico, cês sabem, eu prefiro o GRS. Mas, se o cliente não tem o GRS, a gente tem que atender o que ele tem. E é isso aí. Então, o motorzão já no quadro. É, o motorzão também usa um TBI 300, né? TBI 300, TBI? É, TBI 300. TBI 300. Taca Central Atlon. A gente vai fazer o mapa agora. Vai fazer um novo mapa pra esse projeto aqui. E já a gente volta pra mostrar pra vocês como que ficou. E passar no Dinamombo TV Cavalaria. Galera, ó. Projetinho. Hum, chegou ao fim. Cê tá doido. Olha aí, ó. Mota toda montada. Eu falei pra vocês que a moto era bonita porque é bonito. Olha isso. O cara é caprichoso. Motorzinho já no lugar. TBIzão já de CB 300. E aquele escapamento aqui, ó. Nunca tinha visto. Olha o somente que a gente trouxe aí, ó. Foco Race. TBI Zace. E a moto montada. Dá aquela partida pra nós ver se pega. Aí, ó. Ó. Cê tá doido, hein? Chama, galera. Comando, os plenciosos. Se você quer adquirir um comando desse pro seu projeto. Esse comando aí é um comando feito em eixo bruto. E ele fica mais silencioso que um comando reduzido, tá, galera? Vou até mostrar o comando que a gente tirou dessa moto aqui, ó. Tava com um comandinho reduzido, tá, galera? Esse aqui era um comando dele, era um comandinho reduzido. Um comando fechado de cruzamento aí. Eu não, particularmente, não sou muito fã desse tipo de comando aqui. Mas a gente fez um comando melhor e no eixo bruto. Um comando com levante legal. E é isso aí. Vamos passar no Dinamon. Vamos descer ela pra dar aquele rolê. Nossa, ela tá pra nós ver se a bicha canta, berra mesmo. Chama, rapaziada. Vamos descer, dar aquele rolê e passar no Dino pra descobrir a cavalaria da bichona. Galera, eu vou dar uma voltinha na moto aqui agora. E a gente vai colocar no Dinamômetro e terminar os acertos dela e vamos ver a cavalaria. Porque tem que fazer o acerto agora do... Do... Da Central Atlo. Vamos dar uma rolêzinha aí. Vamos lá. Deu um soldado à minha história aqui, ó. Tem que levar ela aí nesse meio. Deu um soldado à minha história aqui. Galera, então estamos aqui com a moto no Dino. Passar no Dino agora, Cleber? É isso aí. Vamos passar e tal. Vamos ver o que vai dar aí, rapaziada. Então, a motinha... Já deu uma volta na rua com ela. O caibão acabou de fazer os ajustes finais. Moto a filé e vamos descobrir o que tem de cavalaria. Configuração do motor, pra quem pulou o vídeo e não acompanhou. É um pino de dois, né? E um pistãozinho de CRF 67mm. Vamos passar aí e ver o bicho que vai dar. É isso. Chama. Vou atirar o alto, Felipe. Ah, lembrando, é alto, tá? TBI-CB300. Um estampamento aqui que eu nunca vi. Mas pra ele que tá funcionando, então, Marcos. Bora lá. Passa de fora aí. Galera, esse aqui, então, é o gráfico da moto, ó. O gráfico é bonito, a moto rende, tem bastante potência de alta. Agora, vamos falar de cavalaria. O que que veio de cavalo aí, cabrão? Vamos lá. Motinha aí pro dia a dia, motinha de rua. Lembrando que a gente tá usando aqui um comando em eixo bruto. Isso. Silencioso, tá? Um comando leve, não? Um comando com muito levante. Não, é um comando pra rua, né, cara? Acho que o cliente sempre quer mais, mas a gente passou pra ele o que tem segurança, né? Então, aqui é a curva. Vamos ver o máximo onde tá, Henrique, ó. Onde tá... Praticamente vinte e sete cavalos mesmo. Acho que é isso mesmo, aqui, ó. O máximo vai ser isso aqui, ó. É, vinte e seis ponto oito. É. Vinte e sete cavalos aí a motinha. É, o picozinho é o máximo. É isso aí, rapaz. Então, a motinha de rua, sem muita... Nhe, 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 né, mano? A moto aí com um cabeçotinho dito feito. O cabeçote não foi feito por nós. Já veio na moto preparado o cabeçote. É isso aí. Um TBI de CB300. O que a gente fez aqui? Colocou um pistão com a retífica nova. E um comando nosso. E o resto já tava tudo na moto, né? Balançamento... Já é da moto. Não sei se tem balançamento de brentinho. Mas dá pra tirar mais potência se pegasse o motor desse inteiro. Fazer ele do zero, né? Eu não aconselho pro dia-a-dia. Mas o cliente sempre quer mais. Então, ele tem que levar em consideração quanto mais potência, mais risco de quebra, né? A moto tá aqui, tá filé, mano? Quebrava, isso é difícil. Tá bem lisa pra andar. Tá pegando bem partida. É uma moto boa de se rodar com ela. É isso aí. Dito que ele vai gostar muito da moto, né? Quando você pega uma moto já de trinta cavalos pra cima, já fica muito... É, já começa a complicar mais, né? Pra andar dia-a-dia, né? É isso aí. Beleza, galera? Então, é isso aí, rapaziada. A gente já ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí